Bom pessoal da comunidade dos DJs, eu sou o DJ Léo, vou mostrar pra vocês um pouquinho do meu dia. Às vezes quando eu sinto inveja dos DJs que são DJs de boate, porque já chega lá já em volta. Tado, play, um abraço. Bom, nossa vida de quem trabalha com festa social é um pouco diferente, né? Vou começar por isso aqui. Bom dia, primeiro nós temos que montar todo o material, tá tudo sendo levado. E hoje é um dia especial, porque eu quis mostrar pra vocês, hoje são quatro eventos ao mesmo tempo assim. Quer dizer, o mesmo tempo não, mas são agora 5h15 da tarde, nós estamos montando o primeiro, daqui a pouco o terceiro já está lá pronto, é só tocar. E o carro tá bom, mas essa noite, esse dia de hoje começa às 5h e pouco, começou às 4h lá em casa, vai acabar por volta de 5h. Amanhã, vocês vão ver um pouquinho, acho que tá aqui no casa nostra. Uma casa de festa aqui em Natal, daqui a pouco a gente vai pra outra montar, então acompanha aí. A gente tá aqui agora no Lamoete, é uma outra casa de festas, a gente tá numa recepção menor, porque são uns 50 convidados, não parece? Tá aqui, as mesas e tal, tem umas mesinhas lá fora também. A festa aqui hoje é tranquila, é uma confraternização de uma empresa, é de um hospital, mas é de um determinado departamento desse hospital. Então como a pista de dança é só isso aqui que a gente tá nesse momento? Obrigado. A gente tá testando os LEDs ali, ó, olha que bacana. A gente tá fazendo iluminação com LED, que é muito mais prático. Como é só isso aqui, 20 pessoas, 30 pessoas na lição mais de um tempo, nós preferimos usar esse sistema aqui, que é um sistema que eu já comprei já tem uns 5, 6 anos, nunca me deu problema, um sistema maravilhoso, chama-se Fabricante Amarque Audio. São caixas, se eu não me engano, de 250 watts. Essa aqui é ativa, essa aqui é passiva. Mas assim, pra esse tipo de evento aqui é perfeito. Tá aqui a caixa da Amarque Audio. Excelente, excelente, excelente. E aqui, a gente tá fazendo a programação dos LEDs ali, a gente vai apagar tudo, já deixa no automático. Fica muito mais prático de trabalhar. E aqui, o sistema de DJ, são dois CDJ-100, que eu gosto muito, um mixer da Gemini. Ele é antiguinho e tal, mas não tá vazando. Se tá funcionando, não tá vazando o áudio, tem que tá trabalhando, pagando o preço que foi pago na época por ele. Tá aí trabalhando, já tem uns 6, 7 anos trabalhando. Tá maravilhoso. Que é um microfãozinho sem fio. Simples, da SKP. Porque, sempre nessas festas de, 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 vou fazer a imaginação, alguém pede a palavra, pra falar, blá, 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 blá. Então é um sistema desse. São duas caixas de 15 polegadas, um potente de 150. A iluminação de boate vai ser feita, vai ser feita no chão, não vai ser feita aérea hoje, porque o espaço aqui, ó. Eu praticamente, eu levanto a mão, eu tô colocando a mão no teto. Então, não tá, não dá pra colocar uma iluminação pendurada. Então a gente tá optando por colocar no chão e apagar todas as luzes. Por enquanto é só, daqui a pouco a gente volta. Pra vocês terem uma ideia de como é que o LED, às vezes, substitui bem uma iluminação de boate. Apesar de eu gostar do multi-ray, gostar do moving light, mas pra um ambiente assim, resolve... Tá vendo ali, ó, já o efeito? Bom, você não tá vendo nada ainda, olha só que bacana agora. Deixa eu chegar mais pra trás, pra você ter a noção de como é que fica massa o ambiente. Pois é, então, simbora que a gente tem muita festa hoje ainda. Bora, Josiana? Tchau. Fim de festa. Tamo correndo, ó. Ó, ó, isso aqui, tá esquecendo isso aí, tá esquecendo, tá esquecendo, tá esquecendo. E as duas toalhas, as duas toalhas. Pode levar. As duas toalhas, as duas toalhas, as duas toalhas. Pega e bota no ombro. Bom, tamo correndo, temos 10 minutos pra chegar na próxima festa. Pessoal, tchau. Pra quem não vê mais, Feliz Natal. Tchau. Ah, eu te vejo terça-feira, na outra festa. Vamos lá. Tchau, pessoal. Vamos correr, vamos correr, vamos correr, porque agora tem mais uma festa. Tem mais outra festa pra gente fazer em 10 minutos. Vamos só pegar o carro aqui. 10 minutinhos, tamo abrindo outra pista. Ainda bem que é bem aqui atrás, na outra rua aqui de trás. Então, simbora. Né, Josiana? É. Bom, chegamos aqui, nem 3 minutos depois, já estamos aqui já desmontando, quer dizer, pegando as coisas no carro. O evento é aqui, casamento, fechar um casamento após a banda, a orquestra me está, está tocando lá dentro e eu tenho que fechar agora, tocando durante uma hora pra orquestra. Então, essa casa chama-se olhinho por recepções e agora é comigo. Tudo certinho aí, Josiana? Então simbora. Vamos simbora, vamos simbora, vamos simbora. Abre esse ano. Tá gravado, tá gravado. Eu não, 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 não. Vamos ao passo a passo. 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 Vamos ao 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 passo.